Aqui gente, a ponta da pedreira, hein? Vou mostrar aqui Olha a obra da ponta da pedreira, hein? Pedreira Catuti Olha a situação Está todo mundo reclamando aqui, hein? Os prefeitos Cadê os deputados que nós votamos? É? Aqui, olha, só 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 trabalhador mesmo aqui, sofrendo aqui E nada de Contribuição de prefeito, deputado Não estão vendo nada, hein? Correndo risco de morrer, gente Olha o rio para vocês verem Cai gente aqui de cima Acaba sem Sem chance de vida, hein? Olha para vocês verem Estou aqui em cima da ponte da pedreira Para Catuti Divisa de Mato Verde Catuti E Monte Azul Eita Os representantes que nós temos, hein? Vamos ver se toma providência Espero morrer ninguém não Não é na aula vindo? Oh, esse filho de uma zega não trabalha, mano É isso aí Muito bem Davi O que você acha de opinião, Davi? Davi do açougue Catuti Está terminando de fazer já A moça não está precisando de prefeito mais, não Está vendo? Tem também Isso aí Vamos Vamos tomar providência Mais um aí, Zé Está bom, meu Ah, eu Isso aí chega na época da eleição É isso aí, Neroso Olha aí, Neroso É um dos manda-chuva aqui Valeu, rapaziada